O Núñez vale o nome dela aqui perto de mim O vagueiro com saudades não aguentou Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covadei Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vagueada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vagueada Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem O Núñez vale o nome dela aqui perto de mim O vagueiro com saudades não aguentou Logo eu que jurei te esquecer E ela é lá da minha mente E ela é lá da minha mente Agora virei dependente Desse coração covadei Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vagueada Depois de três dias de vagueada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vagueada E ela não tá lá pra me abraçar E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira A pior parte é na segunda-feira E a pior parte é quando eu chego em casa E ela não tá lá pra me abraçar E ela não tá lá pra me abraçar É na pegada do vagueiro Que é rarando certeza Versão Madreira Baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Pronta aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com o olho abandido Dizendo não para, não para Tô gemendo gostoso pra mim E olhando, fedendo, tapar na sua raba E eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada Espelhado, dois, dois, suados É puxão de cabelo, é tapão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada Espelhado, dois, dois, suados É puxão de cabelo, é tapão na raba Oh, baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Pronta aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com o olho abandido Dizendo não para, não para Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada Espelhado, dois, dois, suados É puxão de cabelo, é tapão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada Espelhado, dois, dois, suados É puxão de cabelo, é tapão na raba Já não existe mais amor Aqui entre nós Como um cristal que se quebrou E não cola depois Pra que viver de ilusão Se não existe amor no coração Pra que viver de ilusão Se é pra lembrar o passado, viu? Pra que viver que estamos bem Melhor separar Me dá o tempo sem ninguém Deixa rolar Quem vai querer ser infeliz? Quem vai querer pra sempre sem ganhar? E agora sai Na boa E vamos ser amigos outra vez E agora sai Na boa E vamos ser amigos outra vez Eu e você Não dá mais certo O nosso amor Chegou ao fim Eu sinto muito amor Eu sinto muito amor Já não existe mais amor Aqui entre nós Como um cristal que se quebrou E não cola depois Pra que viver de ilusão Se não existe amor no coração Pra que viver de ilusão Pra que viver que estamos bem Melhor separar Me dá o tempo sem ninguém Deixa rolar Já que viver de ilusão E agora sai Na boa E vamos ser amigos outra vez Agora sai na boa E vamos ser amigos outra vez Eu e você não dá mais certo O nosso amor chegou ao fim Eu sinto muito amor Esse ano passado É pra tocar no coração Alô meu Ceará, alô meu Campo Sá Tempo bom, viu? Alô meu Embaixador, alô Gustavo Lima Ah, perdi a te esquecer Agora vê que eu tô fazendo falta Tudo o que eu fiz, nada valeu Agora vou fazer pra quem se importa A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o vivete pra chama de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o vivete pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? É pra dançar a garra dele A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o vivete pra chama de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o vivete pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Sabe a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Alô, Tracena, abraço do Zé Vaqueira, meu forte Alô, Zé Autona, galera de Goiânia Um beijo e um abraço do Zé Xau É na pegada do Zé Vaqueira O Zé Tarcisa Gordinho Diferente dos igual Tô aqui, na sua frente, meio bagunçado Cheguei com o rolê lindo, sol topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra, bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa do outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E eu gosto assim, dá pra nascer outro vaqueiro E depois dá soltar o dedo só por causa nela Aí eu peço o tempo inteiro E até bato o desespero que sou eu sem ela Eu gosto quando ela em casa me abraça Na caminhonete segurada a mão Até o radar tirou uma foto Se eu tivesse de modo não pegava não Hoje nós bota pra descer Pois vê o sol nascer, passa o que cê quiser Mas nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Mas hoje nós bota pra descer Pois vê o sol nascer, passa o que cê quiser Mas nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do sol tapado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem que nada é impossível Tudo é inisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa do outro nível E me acha incrível quando cê olha pra mim E eu gosto assim, dá pra nascer outro vaqueiro Que se gostar, sentar o dedo só por causa nela Aí eu peço o tempo inteiro E até bato o desespero que sou eu sem ela Eu gosto de camela em casa Me abraçar na caminhonete, segurar minha mão Mas até o radar tirou uma foto Se não tivesse de moto, não pegava não Hoje nós bota pra descer Pois vê o sol nascer, passa o que cê quiser Mas nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Mas hoje nós bota pra descer Veio o sol nascer, passa o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Mas hoje nós bota pra descer Veio o sol nascer, passa o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Um jeito que cê quiser Um jeito de viver só com amor e fé Arrume suas malas Que eu vim pra tirar você de vez aqui Pode vestir as roupas Que a partir de hoje eu vou lhe assumir A minha família vai me desagrar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou virar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou virar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Arrume suas malas Que eu vim pra tirar você de vez aqui Pode vestir as roupas Que a partir de hoje eu vou lhe assumir A minha família vai me desagrar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou virar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Deixa baixinha Deixa baixinha A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida 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 Infelizmente ela foi dó Porque eu tô sofrendo E 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 eu tô sofrendo Só me deixou com a saudade A vontade de ficar perto de ti Nunca pensei que o amor Numa galega Vai ficar tanto assim E se eu sou esta Medada maldade Que mexia junto a ti Não me entregava E não tinha preocupado Me apregar tanto assim Valeu galega Eu só quero te agradecer Eu tô sofrendo Mas amanhã pode ser você Valeu galega Isso quase assim vai passar Eu tô sofrendo Mas amanhã pode ser você Valeu galega E isso quase assim vai passar Eu tô sofrendo Mas amanhã você me vai chorar E da Lúcia Bias E da Lúcia Bias Tô sofrendo E da Lúcia Bias E da Lúcia Bias E da Lúcia Bias E da Lúcia Bias Alô, Cléber Show, fiz um fake amor pra tu Pra testar o que há de tanto que eu te quero Cê não vai gostar, sei que é uma obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Eu sou obcecada, eu sei Mas vou obcecada por tu Você não me ama, meu bem Mas pra ti estalquear eu fiz um Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra ti estalquear de tanto que eu te quero Cê não vai gostar, sei que é uma obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra ti estalquear de tanto que eu te quero Cê não vai gostar, sei que é uma obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Melody Balança, 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 balança Olha o swing dessa banda Essa banda tá demais Mateus, não tá manga no baixo não, viu? Escava o meu belo, belo Escava o meu belo, belo Tô aqui, na sua frente, meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê do livro passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E hoje assim dá pra nascer um maluqueiro Despoja a soltar o dedo só por causa dela E aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero que sou eu sem ela Eu danço a lança, fumaça, me abraça No convencível, segura minha mão Até o radar tirou a moto Se nós tivesse de moto não pegava não E hoje nós volta pra descer E ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé E hoje nós volta pra Olha que ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Diogo K Alô galera do Vila Forró O maior grupo de empresários do Brasil Vamos jogar Tô aqui na sua frente, meu bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê do amigo passado E aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si É bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E gosta assim, dá pra nascer um maloqueiro Disposto a soltar o dedo só por causa dela E aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero que sou eu sem ela E eu danço com a nossa fumaça Me abraçava, me convenciva, eu seguro a minha mão Até o radar tirou uma foto Se não estivesse de moto, não me pegava não E hoje nós volta pra descer E ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé E hoje nós volta pra descer E ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Pra tocar os paredões Isso aqui é o repétodo e raiz que está rodado Alô, Ricardo Bora, meu Jujuba Tiago Nobre Bobinho do Paredão Paredão do Fagadim Gol do Frango No meu paredão Você não dança mais Não quero mais você Gatinha No barco do meu carro Você não senta mais Agora é só você E as novinhas Tô aqui Dançando um porrozinho com as suas amigas E você Aí 50 ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Eu não te quero mais Moradete Raizeiro O golzinho Atrevido O golzinho Raizeiro Alô, Islard Bota a mão Espa toca aí E no meu paredão Você não dança mais Não quero mais você Gatinha No barco do carro Você não senta mais Agora é só você E as novinhas Vai Tô aqui Dançando um porrozinho com as suas amigas E você Aí 50 ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Tô aqui Dançando um porrozinho com as suas amigas E você Aí 12 ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Eu tô ao vivo Carnaval 2021 Balu Alimentos Alô Franco Favro É ruim É ruim É ruim É bom estar rolar Alô Pedro Pedra Alô Lua do carro Cadê os mamão Meu gê Alô Meu parceiro Renato Rei da Gela Bom dia Bom dia Bom dia E é tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim ser, sim Amado em tudo Chega nela e faz, ó Conte-se Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar Puxa o baixinho, meu amor Um instante, um instante Puxa o baixinho Puxa o baixinho Se não for pedir demais pra todos vocês Que tão aqui Se não for pedir demais Nessa partinha da música Eu queria pedir que Eu queria pedir que Vocês arrumassem o barco Me pedir só Quero dançar com você Tira lá pra dançar Dançar com você Quero dançar com você Quero dançar com você Quero dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar Dança com você, quero dançar com você Dança com você, quero dançar Dança com você, eu amo dançar com você Dança com você Pegada de raqueiro Pegada de raqueiro Diz pra eu ficar mudo, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Almas do sucesso, um mundo particular Solos de guitarra vão me conquistar Oh, eu quero você como eu quero Oh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu aço em arte final Agora não tem jeito, você tá no assinado Cada um por si, você põe mais nada Oh, eu quero você como eu quero Oh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, se vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, se vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Isso é pegada de raqueiro O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu aço em arte final Agora não tem jeito, você tá no assinado Cada um por si, você põe mais nada Oh, eu quero você como eu quero Coração apaixonado Oh, eu quero você como eu quero Vindo, vindo Oh, eu quero você como eu quero Oh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, se vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, se vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Isso é pegada de raqueiro Você é pegada de raqueiro E faz tanto tempo O seu dom e eu não sei se ainda tenho mais lembro Anda em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais um ano que eu vou perdendo O tempo tá morrendo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Arriscar o mal que eu ia ganhar E quem aqui não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex E nunca passa a vez Nunca vai ser, nunca ir pra sempre Se talvez Quem aqui não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex E nunca passa a vez Nunca vai ser, nunca ir pra sempre Se talvez Matheus Mix Oi Alá, alá, alá Isso é pegada de raqueiro Isso é jogador Oi, atalha aí Oi, fio Que é o morena Faz tanto tempo O seu dom e eu não sei se ainda tenho mais lembro Anda em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais um ano O tempo tá correndo Sei mais quanto tempo Vou ficar só vendo Vou arriscar Arriscar o mal que eu ia ganhar E quem aqui não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex E nunca passa a vez Nunca vai ser, nunca ir pra sempre Se talvez Quem aqui não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex E nunca passa a vez Nunca vai ser, nunca ir pra sempre Se talvez Isso é pegada, é pegada de raqueiro Oi Eu só quero te tirar de tempo E não tá nem aí pro que tu tem no coração Bebê, eu não tô na vida de cada sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Quero te levar pra beber o ano certo Vamos para a praia tomar caldo em litigão Ou te dá carinho ou te pega no talento Eu só preciso de um momento da sua atenção O tempo passou e eu me sinto igual Faz muito tempo que eu não sou feliz Se me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que tons, que luxos Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração E você topa hoje vira minha vaqueira Me apresenta e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Tempo passou e eu me sinto igual Faz muito tempo que eu não sou feliz Se me falou que tá vivendo mal Que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que tons, que luxos Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele E vai expulsando ele logo do coração Faz meu compadre, esse é a pegada de vaqueiro Bora minha turma, Sintia Alves, bora Carla Bora o bebê do gado, isso é a pegada dele Mete um bloco nele, faz com o santo E até a pegada dele, faz com o santo E até a pegada dele, faz com o santo E até a pegada dele, faz com o santo E até a pegada dele, faz com o santo Olha o repertório novo, meu filho Ao vivo na vaquezinha, sua música de verão Pra cima, vai! Olha o piseiro, vem! Você pode me ouvir, tem um tanto pra dizer Faz tempo, desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta, só me escuta e deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu, e se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê, volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Você pode me ouvir, tenho um tanto pra dizer Faz tempo, bebê, faz com o santo Faz tempo, quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta, só me escuta e deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu, e se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Sucesso, Zé Roqueiro Respeita, meu irmão, que canção é essa? Vamos embora, vem! Olha o repertório novo, meu irmão Isadinha de luxo Assim, ó! Assim, ó! Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Tô sentando gostoso com óleo Bandido dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim de tapar na tua cara Eu tô com saudade de ti Me deixa louca Me deixa louca de bem Essa boca chamada de safada No espelhado Morre dançoada Tá puxando em cabelo É tapa na rapa Eu tô com saudade Eu tô com saudade de ti Eu tô com saudade de ti Deixa louca de ti Deixa louca de bem Essa boca chamada de safada No espelhado Nós dois suada Puxando em cabelo É tapa na rapa Eu tô com saudade de ti Deixa louca de bem Essa boca chamada de safada No espelhado Nós dois suada Puxando em cabelo É tapa na rapa Episódio de Luz, irmão! Tem que respeitar a pisadinha Nós dançamos do Brasil! A PAB Já eu conheço do Brasil! Eu tô com saudade de ti Com saudade de ti Eu tô com saudade de ti Eu já sei Eu já sei Eu não sei Herói Fica comigo, meu mel Tira desde as mãos Não me entrega solidão, meu mel Porque eu preciso de você Vou lembrar da nossa canção Dos nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Fica comigo assim, ó Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser o seu Só não vá Não saia de mim Eu enlouqueço de ver Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedi Quem tá em casa Canta comigo assim, ó Vem alto Vem Vai, vizinha Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor Suamusica.com.br Vai, vizinha Prêmio de verão É pisadinho Apaixonando os corações Que é, vizinha Que é, vizinha Com o meu amor Que é, vizinha É a minha Paz, vizinha Que é, vizinha Não diga adeus Trasmente, não diga adeus Marcos, vizinha Para, vizinha Pra eu olhar Que é, vizinha Digo assim ó Eu tô gostando tanto de você Acho que você não tem noção Na brincadeira do pega-pega e não se apega Que você ganhou meu coração Eu tô gostando tanto de você Acho que você não tem noção Na brincadeira do pega-pega e não se apega Que você ganhou meu coração Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma dança garantida E não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma dança garantida E não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma dança garantida Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida Olha que eu tô gostando tanto de você Acho que você não tem noção Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida E não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida E não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida E não é que eu amo ela, é que com ela Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida E não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida E não é que eu amo ela, é que com ela E não é que eu amo ela, é que com ela E não é que eu amo ela, é que com ela E não é que eu amo ela, é que com ela E não é que eu amo ela Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alô, Giovanni Guedes, essa daqui é um veneno, me lembra do passado. Baby, esquece, foi você que não deixa, esquece. Se eu já tenho um novo amor, passou simples, basta só querer, sei vou sofrer, pois você já não me quer. Te amei, te quis com todo amor do mundo, eu sonhei com amor que não tem fim. Sofri, baby, eu te queria tanto, fui além dos olhos altos, por você te perdi. Baby, esquece, foi você que errou. Deixa, esquece, deixa, esquece. Eu sonhei com amor que não tem fim. Sofri, baby, eu te queria tanto, fui além dos horizontes, por você te perdi. Claro que isso é amor, agora se não deu valor. Digo só mais uma vez, isso é amor. Isso é amor. Vai achando que é fácil conviver com a dor, esquecer um grande amor. Vai achando de boa, trocar o meu beijo pelo de outra pessoa. Quando a saudade bater, cê vai chorar, vai beber, vai ligar, querendo voltar. Eu vou falar que não quero, beijando sua boca, falar que te odeio, tirando sua roupa. Mais em quatro paredes, um quarto escuro. Você vai ouvir um eu te amo por segundo. Eu vou falar que não quero, beijando sua boca, falar que te odeio, tirando sua roupa. Mais em quatro paredes, um quarto escuro. Você vai ouvir um eu te amo por segundo. Por segundo. Vai achando que é fácil conviver com a dor, esquecer um grande amor. Vai achando de boa, trocar o meu beijo pelo de outra pessoa. Quando a saudade bater, cê vai chorar, vai beber, vai ligar, querendo voltar. Você vai ouvir um eu te amo por segundo. O segundo Vai, dizia Prêmio de verão Seamusica.com.br Olha o sucesso, vai Show Olha o piseiro Apaixonou nos corações E na sucessão Uh O sol é grande como o coração de mano Eu agradeço a geral que botou fé E a vencer depois que o sol expõe A quem se propõe a caminhar com o próprio pé E nessa vida se eu cair eu aprendi Do pouco que eu vivi meu erro Fui meu professor E o passado que não me deixa mentir Se eu não desistir eu aprendi a lidar com a dor Mas lembra quando? Que a bonzinha era só um moleque Sonhando com aquela unete E a PM de teto só lá eu tô indo buscar Tu lembra quando? Só saia de roupa emprestada Sua lábia não tinha mais nada Mas nunca fiz ninguém descarta pra poder chegar E por enquanto acredito naquilo que canto E quem sabe um dia eu me encontro No destaque do lado da preta grana Pra gastar o sonho é grande Mesmo que pareça distante Minha força é o que me garante Minha história já faz seu espelho pro menor sonhar Louqueçador 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 É o Japãozinho da Cachoeira Meu patrão Viu na frente, sempre Nunca desiste dos seus sonhos O sonho é grande como o coração de mãe Eu agradeço a geral que botou fé De a vencer depois que o sol se põe A quem se propõe a caminhar com o próprio pé E nessa vida se eu cair eu aprendi Do pouco que eu vivi meu erro fui meu professor E o passado que não me deixa mentir Se eu não desistir eu aprendi a lidar com a dor Mas lembra quando? Que a fãzinha era só um moleque Sonhando com aquela honesta E a PM de tela só lá eu tô indo buscar Tu lembra quando? Só saia de rua prestada Só lá bem não tinha mais nada Mas nunca fiz ninguém de escada pra poder chegar E por enquanto Acredito naquilo que canto Quem sabe um dia eu me encontro No destaque do lado da preta grana presta O sonho é grande Mesmo que pareça distante Minha força é o que me garante Minha história ainda vai ser espelho Pro menos sonhar Louqueçador 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 Eu ia posar da cachoeira Meu patrão O brabo dos paredais Amor do B Sou música Ponto com Da QMG Se me corta Suas palavras não me cortam Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô A quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça e rida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra me tirar do fundo desse custo, né? Vai querer que eu tente o fundo do custo, né? A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, 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 tudo Menos um casal Tô Tô A quem doer No caso eu Eu tô Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça e rida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra me tirar do fundo desse custo, né? Eu saí Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra me tirar do fundo desse custo, né? Eu saí Espera ali com a Zé, meu irmão Bora minha prima Bruna Alô, ai Eee Eee Zé Com o caso, eee Bora Breno, pegada de vaqueiro Opa, pegada de vaqueiro Opa, pegada de vaqueiro Opa, pegada de vaqueiro Opa, pegada de vaqueiro